Receber presente é muito bom, principalmente receber presentes aí da empresa do seu jogo favorito. Exatamente, rapaziada, eu ganhei um presentão da Epic Games. Muito obrigado aí ao Fortnite Brasil por ter enviado esse presentão aqui pra mim, que no caso é o Batman com armadura, o Batman Zero com armadura. E lembrando que esse Batman Zero vai estar chegando na sua loja de itens aí dia 6. Então já prepara aí pra comprar junto aos seus V-Bucks, você gosta do Batman. Então já vai lá, clica muito no like até ele pegar fogo, bora que bora aí pra 5 mil likes. E aproveita e se inscreve aqui no canal porque é vídeo todos os dias às 11h30. Então já se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada. E agora eu sou o Batman e eu estou pedindo pra você aí apoiar o código CASTOR na loja. Apoie o criador e colocar aqui o código CASTOR e prontinho, você aí já vai estar apoiando o CASTOR. Então apoie o código CASTOR aí, senão eu vou pegar você. Mano, olha isso daqui, já temos umzinho aqui em todas as ferramentas, rapaziada. Todos os estilos, e bora lá. Olha isso, Batman Zero com armadura, que coisa maravilhosa, moleque. Tá, temos a capa dele possivelmente aqui também, cadê ela? É essa daqui? Caraca, que absurda. Tá, picareta, eu tô curioso pra saber. Machado Batarangue, moleque, olha isso. E temos aqui, olha, Exodelta do Batman, caraca. Moleque, que pacote lindo. Muito obrigado, Epic Games Brasil, mano. Muito, muito obrigado, de verdade mesmo. Tamo juntas. E é o seguinte, rapaziada, vai na sua loja de itens, apoie o criador e coloca aqui o código CASTOR. Principalmente por ter aqui, ó, a nossa querida mergulhadora cristal. Temos aqui a picareta dela, muito da hora, que é um cristalzão lindo. A mochila dela aqui, que tem 12 estilos. Basicamente, um de cada cor, olha só a quantidade de estilo aqui que você vai ter. E também uma tela de carregamento muito insana. Cristalzinha aí, skinzinha de Pro Player, agora aí na sua versão de verão. Então, se você comprar, use o código CASTOR na loja. Aproveita e clica aqui embaixo no seu like e se inscreve no canal aqui, porque são vídeos todos os dias, às 12h30. Eu tenho certeza que você aí não vai querer perder nenhum. Então já se inscreve aí no canal pra não perder nada. Além disso, comenta aqui embaixo qual Batman você mais gosta. Aquele pacote antigo lá de 2019, o Batman.0 que chegou a esse Batman de armadura. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. De novo, muito obrigado ao Fortnite Brasil e Epic Games por ter enviado e antecipado. E agora sim, bora jogar um Death Row muito louco usando o Batman, certo? Então bora lá, vamos pro vídeo. O seguinte, rapaziada, eu estou aqui então no Death Row já. E esse Death Row aqui, ó, tem 50 níveis. E a gente vai estar jogando ele, obviamente, aqui, ó. Um detalhe muito interessante é que eu estou jogando aqui com a skin do Batman Zero. Essa daqui não é a skin que a Epic Games me mandou. Na verdade, é a skin que a Epic Games mandou. Essa skin aqui que a Epic Games mandou há um tempão atrás, lá na temporada 6 ainda. E eu já até gravei vídeo com ela. Só que eu estou gravando isso aqui antes de eu receber a skin, porque se eu fosse deixar pra gravar amanhã, o vídeo ia acabar saindo muito mais tarde do que o horário normal, que é 11h30. Então aqui vai trazer o videozinho ali, uma questão de meia hora no máximo. Então deve ter saído aqui em meio dia esse vídeo. Então é só por isso que eu estou gravando com a skin aqui. Mas considera que fosse o Batman, beleza? É presente do mesmo jeito e a gente não recusa. Muito, muito obrigado de verdade, Epic Games, de novo. E agora sim, nós temos aqui, então, o nosso querido Death Run. Esse daí é o código que está aparecendo ali, ó. Foi feito por esse It's Fluster. E ali o código está ali, então vamos lá começar aqui já. E faz tempo que eu não jogo Death Run, tá? O último Death Run que eu joguei foi o meu próprio, que é o da temporada 7. Aliás, se você ainda não jogou, aconselho que você já vai treinando. E ok, já temos aqui o Grappler do Batman, que não é bem o Grappler do Batman. Olha o Batmanzinho pequenininho ali, ah, morri. Olha o Batmanzinho pequenininho ali, ó, emojizinho. Eu acho que bonitinho o Batman, rapaz. Batman bonitinho. Então bora lá, usando o Grappler aqui, vamos salvar a cidade. Ai, eu errei. Eu errei, eu errei. Vamos lá, joga aqui. Joga aqui. Joga aqui, boa. Rapaz, acertei, beleza. Tá aqui, salva. Vai limpar aqui. Mano, esse mapa foi feio em 2019. Eu fiquei com medo de ter bugs aqui no mapa, mas pelo que parece... Não tivemos. Ok. Ai, eu errei. Esses pulos são os piores, na minha opinião. Quando você acerta, é lindo. Porque ele vai perfeitinho, vai clean, sabe? É o point exato pra você clicar, mas quando você erra... É um erro atrás de erro. Fazia tempo que eu não jogava Death Run, eu tenho que voltar a praticar Death Run, cara. Vocês gostariam de ter vídeos de criativo aqui no canal, rapaziada? Comenta aqui embaixo. Que alguns mapas eu posso pegar de outros criadores, outros mapamakers. E também eu posso fazer os meus mapas e jogar os meus mapas aqui no canal. Mas eu preciso do seu apoio aí e o seu comentário aí embaixo. Tá complicado, né? Complicado. Beleza, finalmente. Passemos. E vamos lá, que aqui eu tô de Batman usando o Glider do Loki, moleque. Isso que eu chamo de crossover, beleza? Tô na fase 7. E eu passei de primeira. Vou até aqui surgir, porque eu tô conseguindo atingir ali os gelinhos. Precisa ficar com o gelinho no pé primeiro. Aê. Bora lá, apesar que eu acho que dava pra fazer... Não dava não. Muito inesperado. Achei que dava pra fazer a pé, mas não. Precisa do gelinho. Faz a curvinha. Rapidão. Meu Deus do céu. Batman. No último pulo, praticamente, eu errei. Bora, dinheirinho no pé, Batman. Faz lá. Pula. Ai, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Se eu esperar mais um pouquinho, eu consigo atingir o outro. Se eu esperar mais um pouquinho, eu consigo acertar. Só que eu desespero, eu saio clicando. Faz a curva. Pula. 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 Ai, aqui eu tinha acertado. Achei que eu tinha errado. Eu nunca achei que ia ser errado. Bora. Acertei. Meu Deus. Não, 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 não. Mais coisa não. Mais coisa não. Ah, ok. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que o gelo tem que alcançar até aqui. Eu não acredito que o gelo não deu conta. Cara, quando eu acerto, eu venho e faço uma cagada nessa, moleque. É porque eu errei aqui, ó. Agora eu acerto, ó. Se liga. Pula. Uh, deu certo, cara. Nossa, é no time certinho, rapaz. Tá maluco. Beleza? Pula pra fase 10. Beleza? Fase 11. Nossa, eu pulei sem olhar pra onde eu tinha que ir. Mas deu certo. Aqui não deu, não. Ok. Man. Aí, finalmente eu acertei. Ah, eu tinha acertado. Eu não acredito, cara. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Eu acertei. Tá aqui. Pelo menos. Tem um save ali. Tem um savezinho. Por que se eu não tivesse? Nossa, eu tava chorando demais agora. Tenta aí, é. Então pega aqui o buchijinho. Run. Aí, passei. Tá aqui. Tem que ir trolando as traps aqui, ó. Tem de ir trolando as traps. Nossa, é meio longezinho, né, rapaz? Nossa senhora. Se eu sou eliminado no último, aí é do The Perfectors. Eu só fui. Eu nem li o que que era. Eu só acho que tem que ser perfeito. Porque senão... Ele vai bater ali e eu não vou conseguir fazer a jogada. Olha que maravilha. Joga isso. Pula. Jump, 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 jump. Não, jump, não. Tá, eu acho que eu tenho que ir já direto reto. Porque a velocidade que eu pego nesses pulozinhos aqui, eu acho que já é o suficiente pra me chegar lá. Olha só. Olha lá. Olha lá. Foi o que eu disse, rapaz. Então a gente pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. E agora? Deixa eu cair direto. Jumpzão tranquilo. Nossa, aí a gente vai ter que ser realmente o Batman agora. Ah, eu encostei ali, mano. Não encostei não, João. Ao invés de eu ir pra lá, eu tenho que ir pra esse cantinho aqui, depois pra aquele cantinho, depois pra aquele cantinho. Pá, pá, entrou. Não pode nem subir ali. Eu tenho que ir direto pelos cantos. Eu não acredito, cara. Eu fui secão ali, achando que dava pra subir, mas não dá, não. Pula pra cá. Pula aqui. Sobe. Beleza, deu certo. Level 18. Vem aqui correndo. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Quase acertei. Cara, esse tipo de pulo aqui também é um dos piores pra acertar, rapaz. Jump to aqui. Jump to aqui. Oh, man. Nossa, isso aqui vai ser muito complicado pra acertar, tá? Esse daqui vai ser muito difícil. Eu pulei errado. Eu pulei errado, eu não acredito. Deu certo. Nossa, cara. Eu não acredito, deu certo. Beleza, vamos lá, Batmanzinho. Pula aqui nos bloquinhos amarelos. Pelo que parece, zero trollagens. Pelo que parece, zero trollagens. Ok. Vamos ver aqui, né? Ah, aqui não. Beleza. Uma granada de impulso, dá pra chegar lá? Uma granada de impulso, dá pra chegar ali? Será? Foi! Tá, aqui eu tenho que... Eu tô com duas pistolinhas aqui. Agora eu tô com três. Hum. Agora eu tô com quatro. Agora eu tô com cinco. Hum. 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 Nem assim. Nem assim. Pra mim esse castor, você é incrível. Não. Volta pra cá. Volta. Aqui. Pula. Então quer dizer que ali eu tenho um tempinho pra minha recarga. Será que eu não posso passar reto que nem eu passei ali, né? Se não... Não adianta nada, ó. Não é eu não. Passa reto aqui mesmo. Não precisa mais... Aqui precisa de atenção. Aqui precisa de muita atenção. Eita, pega. Pulou muito alto. Beleza. Cai no point. É. É o que eu tô pensando. É muito o que eu estou pensando. E eu não gosto disso. Ai. Eu não vou conseguir fazer isso aqui nem a pau. Aqui, ó. Mostrar pra você. Ai, ai. Ai. Nossa, isso aqui vai ser complicado. Ai. Se fosse no final, eu ia ficar de veras chateado. Eu já disse isso? Já, não já? Se fosse no último, eu ia ficar de veras chateado. Tá, aqui é o pulinho da direita pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. O que eu sei fazer? O que é que aqui eu sei fazer? Beleza. Tranquilo. Ok, 25. Beleza. Vamos só completar aqui. Apesar que essas 25... Vou até 26. Essas fases aqui, ó. Depois você pega... Acho que eu encerro aqui mesmo. É isso daqui, meu rapaziada. Clica no seu like, entra no nosso Discord, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu, falou. Muito obrigado, Epic Games, de novo. E tchau.